Oi gente, eu sou a Ju do Juen Books e esse é o meu canal. Se você me conhece há um tempo, você sabe que eu tenho aqui neste canal um quadro que eu faço sempre dos álbuns da Taylor Swift, que eu indico um livro para cada música de cada álbum. E a Loirinha acabou de lançar o Red na versão dela. Então o que a gente vai fazer? Listar um livro para cada música. Eu não vou passar muito tempo explicando porque são muitas músicas e muitos livros para indicar e senão esse vídeo ficaria muito longo e cansativo. Mas se você gosta da Taylor Swift e ainda não me segue e gosta de livros também, esse é o seu lugar. Então por favor se inscreva e já deixa o gostei caso você goste desse quadro ou acha a ideia bacana. Eu me inspirei sempre na Gabi Reeds, que ela também faz o quadro. Ela é americana ou canadense, alguma coisa assim. E ela também faz esse quadro lá no canal dela, falando de álbuns da Taylor Swift com músicas. E eu me inspirei nessa ideia dela, não falo os mesmos livros, mas a ideia é a original dela e eu deixo sempre listado aqui embaixo, assim como eu vou deixar a playlist dos outros álbuns que eu já fiz, porque tem muitos. Então bora lá, porque a bateria também tá apitando, então vamos que vamos. State of Grace, a primeira música do álbum, pra mim é completamente Os Segredos que Guardamos. Nesse livro a gente tem um relacionamento super inesperado e que ele meio que precisa ser mantido em segredo, assim. E é muito visto como errado por vários motivos pra aquela época, mas ao mesmo tempo é um amor assim selvagem e corajoso e eu acho que é isso que a música descreve, então deixa aqui. Red pra mim sempre vai ser As Extraordinárias Cores do Amanhã, porque nesse livro a gente tem uma protagonista que está lidando com o luto da morte da mãe dela, o suicídio da sua própria mãe, mas uma protagonista que é uma artista. Então todos os sentimentos dela, ela relaciona com cores e eu acho que tem muito disso na música Red. Cheshire's pra mim é claramente The Hannah Wars, porque é um amor assim, esperançoso e ao mesmo tempo traiçoeiro, porque elas se bicam de algumas formas e enfim, esse livro é muito fofo. Trouble eu levei ao pé da letra totalmente, porque eu coloquei um thriller, que é realmente você devia ter seguido os sinais de que esse homem era um problema e você realmente está chorando deitada no chão. Inclusive nesse livro aqui ela fala da Taylor Swift, o que é muito engraçado, então... Inclusive é uma música do Regis, se não me engano é We Are Never Getting Back Together. All Too Well pra mim não dá pra ser outra, se não por isso que a gente acabou. Eu sei que eu falo muito desse livro, mas é que ele é muito importante pra mim. E aqui a gente tem um relacionamento que terminou e a protagonista desse livro vai mostrar pro cara porque que eles terminaram, tintim por tintim, e porque todas as coisinhas são importantes. E eu sinto que é muito o que a Taylor faz nessa música, que é mostrar porque que cada coisinha e cada pedaço da história é significativo. 22 me lembra muito a energia de Rainhas Geek, que é sobre tipo amigos num dia só, num evento nesse caso, e estarem se descobrindo e felizes, confusos, perdidos, se apaixonando, eu acho que é muito essa vibe. I Almost Do pra mim é completamente a cor púlpura, porque aqui a gente tem uma mulher que se apaixonou por outra mulher que era a ex do marido dela, e elas têm que se distanciar e ela sempre tenta se conectar com essa menina de novo, mas ela sabe que ela é livre. Então, ao mesmo tempo que ela pensa em se reconectar com ela, ela também se impede o tempo inteiro. Porque não é a pessoa pra ela, por mais que ela ame com todas as forças e que elas tenham vivido uma história. Então, pra mim, é muito isso. We Are Never Getting Back Together me lembra All Road Lead Here, que é, na verdade, um trecho da próxima música, mas me lembra essa, que ela tem um ex que é, assim, insuportável, e ela percebe que não, 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 eles não vão voltar nunca. E não tem nada a ver. E ele também muito tenta se pagar muito mais de indie que ela, então me lembra muito isso. Stay, Stay, Stay é uma música que me lembra Tools of Engagement. Esse livro também não tem em português, mas é porque eles têm essas briguinhas e eles se bicam, ao mesmo tempo que eles nunca acharam pessoas que amem tanto e conheçam tanto eles pelos que eles são. Então, eles ficam tipo, não, mas você precisa ficar. E nesse livro, ficar é uma coisa muito importante, porque se ela for embora, ela realmente vai pra outra cidade. Então, eu acho que combina super com essa música. The Last Time me lembra As Mães. A gente tem aqui duas pessoas que se relacionaram quando eram mais jovens e teve um fruto desse amor e etc. Mas uma delas vai embora e depois volta e parece que o cara do relacionamento, quem ficou, ele quer muito, tipo, se conectar com ela por uma última vez. E eles têm esse negócio de se ver pela última vez e relembrar pela última vez. Então, eu sinto que ele falaria pra ela, tipo, É a última vez, mas por favor, me coloca no topo da sua lista uma última vez. Ou uma única vez. Então, Holy Ground me lembra O Homem de Lata, porque aqui a gente tem um relacionamento que não deu certo, mas que foi bonito da sua forma. Então, é esse sentimento de relembrar uma coisa que foi linda, mas que acabou. Sad Beautiful Tragedy me lembra muito O Livro Ouro. Esse é um livro que eu gosto bastante, eu quase não falo aqui no canal. Ele é super de cotidiano e vai, na verdade, focar mais entre a amizade dessas duas mulheres. Mas daqui tem um plot incrível que eu não quero entregar muita coisa, mas que uma delas teve um relacionamento com outro cara e disso surgiu uma coisa triste e bonita e trágica. Então, eu acho que é a definição perfeita dessa música. The Lucky One me lembra claramente As de Espadas, apesar da protagonista não ser famosa, assim, mundialmente, ou enfim, ela é a popular do colégio, então ela é a famosa no colégio. E todo mundo acha que ela é sortuda e que ela não merece a popularidade dela, que ela não é tudo isso. E ela vai sofrer muito por isso, né? Esse livro fala sobre o bullying que gira ao redor dessa protagonista e outro protagonista junto com ela. Mas me lembra muito a sensação do que ela sente e de todo mundo achar que ela... Ah, ela é sua sortuda e não merece o que ela tem. E que ela devia estar feliz com o que ela tem, apesar de ela não estar 100%. Everything Has Changed me lembra... Espere até me ver de coroa, porque me lembra essa ideia de, tipo, um amor jovem e quando tudo muda, quando tu vê a pessoa pela primeira vez. E tem o lance da porta e etc. Não sei, me lembra muito este livro. Apesar de ele, pra mim, não ser cercado no relacionamento. É um relacionamento safo. Mas tem me dar essa ideia. E se eu não me engano, ela tem, tipo, freckles também. Tem sardas. Ou eu tô louca? Não sei. Starlight me lembra... O Sol Também é uma Estrela. Eu tenho a versão desse livro em inglês. E porque, né, pra mim parece que essa música fala de uma noite específica. Esse livro aqui fala de um dia específico. E também tem um lado divertido dessa música. E também, porque, né, Star no nome. O Sol Também é uma Estrela. Star, Light, Pum. Luzes de Estrela. O Sol Também é uma Estrela. Na minha cabeça faz muito sentido. Begin Again me lembra... Acorda pra Vida, Chloe Brown. Eu queria agradecer a Juliana, que é uma inscrita do canal e uma sub lá da Roxinha. Que ela me falou, por favor, Ju, coloca... Acorda pra Vida, Chloe Brown na lista. Eu tinha esquecido, porque eu li esse livro faz um tempo. E eu tinha esquecido que eles tiveram relacionamentos anteriores conturbados. Então, pra mim, isso representa muito o que um virou pro outro. Que é tipo... A gente já sofreu muito, mas agora a gente tá numa coisa muito melhor. E a gente achou o amor de novo. Então, por isso que me lembra essa música. E muito obrigada, Ju, pela dica. The Moment I Knew me lembra o quarto do Giovanni. Essa é uma música muito difícil pra mim, porque ela é muito específica de uma coisa muito específica que aconteceu. Então, eu peguei o que eu sinto com essa música. Que é você ser traída por a pessoa que você, sabe... Mas confiava. E ela, tipo, te deixar na mão. E pra mim é isso que acontece no quarto de Giovanni. Então, fica aqui a minha comparação. Come Back, Be Here me lembra o livro Um Dia. Porque eles estão sempre constantemente sendo separados e estando não em momentos juntos. E o tempo inteiro a protagonista pensa nele de tipo... Mas se você ficasse, talvez desse certo. E ele também pensa nela desse modo. Então, por isso que eu comparo com este livro aqui. Girl at Home me lembra talvez um dia, apesar de que, né... A resolução desse livro deu errado. Porque ela acaba ficando com o cara. Mas ela também foi traída. E ela também acaba sendo olhada por um cara que tem namorada. E, enfim... Ronan é uma música que eu acho que é muito importante pra eu comparar com um livro que usa o câncer como... Ou alguma doença como drama do livro, sabe... E não fala de forma, assim, séria e específica pro caso. Porque eu acho que é uma música que tem que ser, né... Chamada. Foi uma música que foi pra caridade. Então, é uma música muito importante pra Taylor e de pessoas reais. Então, eu indicaria um livro de não-ficção. Eu não li nenhum, mas eu sei que a vida de Esther fala mais ou menos sobre isso, né... Então, é um livro que eu quero muito ler. Então, fica a indicação dele aqui. Better Man, pra mim, é completamente assim que acaba. Porque ela queria que ele fosse um homem melhor. E ela também fala que a coisa mais corajosa que ela fez foi fugir. E a coisa mais corajosa que ela fez realmente foi fugir desse amor. E eu acho que pra quem conhece a história desse livro, também vai ter que concordar comigo. Nothing New, uma das minhas preferidas novas do álbum, me lembra completamente Conversas entre Amigos. Esse livro fala de pessoas detestáveis. Mas a protagonista tá nos seus vinte e poucos anos e completamente perdida. E criticada por muitos pelas atitudes dela. E também ela sente que ela é infantil. Então, tem muito disso nessa música da Taylor também. E eu acho que combina muito como a Frances se sente. Eu nunca consigo não citar Sally Rubin na Taylor Swift. Babe me lembra muito Um Casamento Americano, mas na versão do cara. Depois dele ter sido preso, depois de sair da cadeia. E vendo como a mulher dele está. E, enfim, toda a situação que aconteceu com a mulher dele. E é muito. Eu acho muito essa música pra esse livro. Message in a Bottle me lembra muito. É assim que se perde a guerra no tempo. Porque uma deixa cartas e mensagens pra outra em lugares estranhos. Então, me dá a vibe delas. I Bet You Think Of Me me lembra Trey Of Lighting. Porque ela tinha um relacionamento, ou teve um romance, né. Com um cara que, assim, se acha muito melhor que ela. Então, e eu tenho certeza que ele pensou nela depois. Forever Winter me lembra muito a série Estilháceme. E, no caso, a partir do terceiro livro. Que é quando a Juliette começa a conhecer mais o Aaron Warner. E, então, me lembra, né. O que que ela sente quando conhece esses lados dele. Tudo que passa na cabeça dele também. Ron me lembra People We Met During a Vacation. Porque eles estão, assim, são ex-melhores amigos antigos. Que sempre passavam as férias juntos. E eles vão relembrar fazendo mais umas férias. Depois de, eu acho que, dois anos sem se ver. Ou mais tempo ainda. E eles vão fazer essas férias juntos. Pra relembrar o que eles tinham. Então, eles estão meio que fugindo de tudo, assim. Me lembra muito a ideia dessa música. E a última música, sem ser all too well de novo, né. É The Very Last Night. E essa música me lembra muito 20 Garotos no Verão. Apesar de 20 Garotos no Verão ser ainda mais trágico. Envolve a morte. E essa menina se relaciona. Não é spoiler, porque isso acontece na sinopse. E logo no começo do livro. Mas essa menina se relaciona com o irmão da melhor amiga dela. Que também era o super amigo dela. E tem beijos na cozinha. Cenas importantes em carro. E ele acaba sofrendo um acidente. E ela fica o tempo inteiro, né. Relembrando. E ela nunca contou pra ninguém o que eles tiveram. E ele também nunca contou. Então, ela guarda isso pra ele. Esses segredos de que eles compartilharam. E dos momentos que eles passaram juntos. Só pra ela. E fica relembrando. E tem muitas cenas que me remetem. E o tanto que ela gostaria de voltar, né. Pro momento que tudo aconteceu. Então, por isso que me lembra muito essa música. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar dele ter ficado um pouquinho mais rápido dessa vez. Pra eu poder falar de todos esses livros. E que vocês tenham pego a referência desse look da Taylor de Red. Deem shim pra lenda em Red. Que tá incrível. Tá um álbum maravilhoso. Surtei, chorei. Enfim, foi ótimo. E muito obrigada por me apoiarem. E por sempre pedirem esses vídeos. Quando a Taylor relança um álbum. Eu estou quase ficando sem ideias. Então, por favor, comentem aqui embaixo. Livros que tratam de relacionamentos que terminaram. Porque eu preciso de mais. E eu sinto que às vezes eu tô me repetindo um pouco. Os livros vão estar todos listados. Com os links da Amazon aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostam de lives. A gente faz segunda, uma e meia da tarde. Terça, quarta e quinta. A partir das dez da manhã. Sendo quarta-feira a nossa live mais longa. De seis horas. Então vai até as quatro da tarde. Então tem dois dias de tarde. Me acompanham por lá também. Um beijo. Fui!